Chulapa no biscoitinho, sovaquinho de pardal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Embarca comigo nessa, está começando mais um vídeo aqui no Coisa Nossa. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito séria. Estou brincando, não é séria. Sabe o que é sério? O pedido que eu vou fazer para você é se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei também. Está indo bem, Robertinho? Está perfeito, cara. Vocês vão notar que eu estou meio fã hoje, mas não é aquela que eu fiz dois testes. Fiz teste de fidelidade, teste de Covid, todo teste que você pode imaginar. Mas o assunto do vídeo de hoje são coisas específicas. Oh, meu Deus, isso foi muito específico. Está tudo bem de cada lugar do Brasil, que é esse país aqui que eu estou e você também está, a não ser que você tenha ido para Nova Zelândia, porque seu pai pagou, e aí você foi... Ah, eu fui procurar novos ares, fui empreender. E olha, aqui eu tenho um negócio muito legal, que vocês já devem ter visto, mas é a primeira vez que eu mostro, né? Os Guaranás Pokémon, né? Eu vou chamar eles Guaranás Pokémon, pode? Pode. Mas agora eu já chamei, né? Vamos empreender? Liberdade de expressão. E cada um só é encontrado em determinados locais, determinados... Vamos estudar o português, Lucas, para conseguir falar legal? Porque você está fazendo vídeo faz 16 anos já e não sabe falar legal. Vamos nessa, querido? Um abraço. Mas é isso, né? Eles são Guaranás diferentes que estão distribuídos por diferentes partes do Brasil, né? Cada um com o seu ali, tipo Pokémon mesmo, por isso que eu falei do Pokémon. Ó, deixa eu ver qual é o que tem mais cara de ser legal, porque eu não provei nenhum ainda, né? Eva mate, cupuaçu... Sabe o que é cupuaçu? Não. Então fechou então, querido. Eu vou experimentar cajá. Não teve um grande pensamento por trás, tipo, a etimologia da palavra cajá. Os caras olharam uma fruta e falaram, jaca, agora tem outra fruta, cajá. Cara, é gostoso, ele tem um... É bem sutil assim o gosto, né? Eu estava com um pouco de receio de poder ser um pouco enjoativo. Vamos começar então? Vamos para o que interessa, que é reações e trapalhões. Ó, agora a gente vai falar sobre os pit dogs. Pit, de pit, que é a palavra do inglês, e dogs, também do inglês. Mas fica aqui no Brasil mesmo, no centro-oeste ali, em Goiás, né? O oeste é aqui, ó, na esquerda. Quando você olha o mapa, o oeste está para cá. O oeste está para cá. O norte está para cá. E o sul está para cá. Pode pôr aí, se quiser. Quem nunca saiu de uma festa, balado... Gente, esquecer. O Iguinho tem o me esquece, eu tenho o esquecer, que é assim, ó, na mãozinha. Que legal, massa, massa. Eles viraram tradição e uma coisa nossa. Pit dog é uma gíria tipicamente goiana, usada em muitas regiões do centro-oeste, para definir uma pequena lanchonete, que serve no seu prato principal, o velho xistudo. Macetava a f***. Eu quero ir. Nossa senhora, arregaçava. Nossa, o negócio brilhando ali. Cara, vamos para Goiás? Queria muito ir para Goiás. Ah, todo mundo fala assim, parece igual o Rodolfo lá do... Gai de pau quebrando, bicho escangaindo, cavalo caindo. Cara, meta de views para a gente ir para Goiás num pit dog de Goiás. 250 views. A gente vai ter que pensar em algum momento em algum lugar para a gente ir, né? Porque a Amazônia já vimos tudo, aquela b****, lá não tem mais nada. Não, mas, olha, 200 mil views nesse vídeo, a gente faz uma viagem... É mesmo? Lucas e Nutilismo em Goiás. Ah, vai para Deus, são fenômenos. Tá maluco? E você que mora aí no centro-oeste, nessa região tão querida, calorosa do Brasil, você vai encontrar Guaraná sabor jabuticaba, que é esse aqui, ó. Você vai sair aí nos mercados da sua cidade e você vai encontrar esse cara aqui. Então não perca, porque ele está prometendo, hein? Eu adoro jabuticaba. Agora vamos para o Nordeste, começa com o Carnatal, tá bom? Que louco, né, que o Rio Grande do Norte é no Nordeste. Olha, como é que os caras querem que eu saiba a geografia, se nem nos negócios eles põem certo? Mas e o Mato Grosso do Sul, que é no centro-oeste? Mas é o sul do centro-oeste. Tipo, o centro-oeste tem o seu próprio sul. São Paulo é no sudeste, mas São Paulo tem a zona sul. É verdade. Rio Grande do Norte é no Norte do Nordeste. Mas eles podiam especificar isso, né? O nome do estado, Rio Grande do Norte do Nordeste, entre parênteses. Ó, no Rio Grande do Norte tem o Carnatal, que eu, pela junção das palavras que já fiz na minha cabeça, imagino que deva ser algo que envolva carnaval e natal. Os dois juntos, Papai Noel... Não, não, não. Tá, carnaval eu estou vendo, mas cadê o natal? É em natal. Nossa, velho. É verdade, né? O nome da cidade é natal. Só por aí você percebeu isso. Não, já tinha percebido quando eu estudava os livros de geografia. Mas é que eu sei lá, porque eu estava associado, porque eu peguei só o nome. Ah, eu fui bem burro agora, né? Não adianta eu tentar ficar querendo contornar a situação onde eu fui um asno. A gente vai continuar no Nordeste agora, você vai mostrar a bomba, que é um salgado do Piauí. Ah, legal. Existe mais de um tipo de bomba. A gente aqui, pelo menos em São Paulo, a gente conhece a bomba, que é o doce, né? Nossa, mas é apetitoso também, hein? Ele é massa de espirra frita, empanada e algum recheio. Pode ser presunto, queijo e mortadela. Quanta coisa boa nós vamos comer na nossa viagem. Muita. E aí a gente tem aqui a Dodóia, que parece que é o nome dessa moça aí. Ela inventou a evolução da bomba que a gente estava falando, que é a bomba salgada, que são os salgados gigantes da Dodóia. A bomba já parece muito legal, mas aí a bomba da Dodóia é uma loucura. Seu pai de perna aberta é minha mãe. Estamos falando da famosa bomba gigante da Dodóia. Foi uma brincadeira que rolou, deu certo. Ela fez de zoeira. Ah, ela é uma trollface, então, a Dodóia. Foi uma coisa que eu fiz de brincadeira e deu certo. As melhores coisas do mundo acontecem na brincadeira. Quando que esse canal, quando vocês tentaram... Ah, não, vamos fazer uma estratégia de marketing para atingir o público de TV... Essa é uma coisa nossa in a nutshell. E você que é do Nordeste, meu amado Nordeste, que, inclusive, eu preciso conhecer melhor, né? Eu conheço o de Salvador, Maceió, conheço... Sou. O Salvador e Maceió. Eu acho que ninguém quer que a gente vá. Se eles quiserem, podem comentar. É, se eles quisessem, já teriam chamado também, né? A gente está todo aqui se oferecendo, às vezes a gente nem é uma visita tão bem-vinda. Pessoal de Nordeste? Não. Pessoal do Nordeste? Esse é o sabor cajá, é o que eu estou tomando aqui. E aí você já tem o salão de aprovação do chefe aqui, que é muito gostoso, é bem refrescante, assim. E o sabor do cajá, ele é... Eu vou no fonoaudiólogo e depois a gente continua a gravação. Pode ser. Agora, Sudeste, a gente começa com a pizza e pastel de asfalto. E aí? Asfalce. Pastel de asfalto. De alface de São Carlos. Aquele vídeo nosso que eu gravei com canela. Que eu travei. Você... Nossa, põe o Robertinho explodindo o cérebro dele aí, por favor. Ele ficou uns 15 segundos, assim, tentando... Go, gole, brok, doldel, bofota. Daqui a pouco, primeiro, repop, mof, é, bebe. Então, agora a gente vai aqui para a região Sudeste, que nós conhecemos muito bem aqui, né? Toda a galera que está aqui, porque nós somos residentes aqui desta selva de pedra, né? Não é exatamente São Paulo, mas é São Carlos. Alô, galera de São Carlos, aí muitas repúblicas, faculdade, festa, gente louca. Eu adoro! E a gente tem a pizza e o pastel de alface. Alface. Asfalstos. A pizza de alface virou uma tradição de São Carlos, no interior de São Paulo. Ele faz uns 15 anos, tá? Aqui em São Carlos mesmo, um comerciante local. Que cara bonitinho, olha como ele está vestido todo bonitinho. Acabou caindo na boca, na boca... Um pastel de alface. Nossa, pior que eu comeria um pastelzinho de alface agora. Um molho rosê, assim, ó. Esqueci. Sabe o que é bom? Pastel de alface. De novo, mano? Os Carlos portugueses são uma língua muito difícil, né, Robertinho? Você tem 86 anos e ainda não sabe falar. Não. Então, tipo, eu posso perder as esperanças que um dia eu vou aprender. Agora eu vou provar aqui o Guaraná de Acerola, que é o Guaraná que a gente tem aqui, na região Sudeste. Minas Gerais e Sudeste também, né? Ah, rapaz, a geografia deixa com o pai. Esse aqui eu não experimentei. Muito ruim. Não dá para tomar. Estou brincando, é brincadeira, piada. Olha lá, ó, humor lá em cima. Ó, vou ser bem sincero, eu prefiro o de cajá, mas é gostoso também, porque todos eles levam o sabor do Guaraná com ali um toquezinho de... Então, assim, não tem como ser ruim. Mas eu falo a verdade, cajá está no topo. É por isso que eu vou me mudar... para o Nordeste. A geografia deixa com o pai. E agora vamos descer mais um pouquinho, vamos para o Sul. Mas nós vamos para o comecinho do Sul ali, que é o estado do Paraná, Curitiba. Falando mais especificamente, vamos falar sobre o Oil Man. Se o Oil Man é um super-herói, como tem gente aqui acha, o papel dele é incentivar o público a fazer esporte. Sem dúvida que o esporte não faz mal a ninguém e constrói uma nação até. Cara, que cara legal, né? Que cara bem apessoado, assim, um corpo bacana mesmo, assim, né? Um abraço para ele aí está certo. Tem que incentivar a galera a fazer esporte, a todo mundo ser atleta, porque atleta... Alô, você então aí, ó, de Curitiba ou no Paraná inteiro e Santa Catarina também, né? Esses dois estados aí que eu tenho grande carinho. Vocês podem encontrar o Guaraná de uva verde na região de vocês, ó. Se vocês quiserem dar aquela experimentada legal. Fechou? Legal. Essa aí é a maior praia do mundo em extensão. Extensão de assim, né? Isso. Tem 254 quilômetros de extensão. Ah, dá para dar uma caminhada legal. Ah, isso aí é a praia? Aham. Nossa, mas é um filetinho de praia também. É só uma prainha mirradinha, assim. Ah, mas legal. Olha que espetáculo da natureza, ó. Como Deus fez tudo direitinho. E sabe que Guaraná dá para tomar lá na Praia do Cassino? Sei. O Guaraná erva mate. O Robertinho disse que o sabor erva mate é o melhor, né? Na opinião do diretor, esse aqui é o campeão. Vamos ver. Cara, é bem bom. Gostei bastante. Eu acho que eu ainda estou com o cajá, mas ele é bem bom. Ele é diferente, né? É tipo, tem esse negócio da erva, assim. Parece um frescor maior, né? Agora sim, vamos para o Norte. O Rio Grande do Norte, do Nordeste, não é no Norte, mas o Pará é. E nós vamos ver festa de aparelhagem. As aparelhagens são estruturas de sol e iluminação, onde majitores... Olha, gente dançando, gente suada, que gostoso. Realmente, diversos aparelhos. É uma tradição. Isso aí começou na década de 40 e 50 e só está evoluindo. Só Deus sabe onde vai chegar. Nessa época você estava no colegial ainda, né? Aproveitou bem as festas. Sabe o que mais é do Norte? O quê? Guaraná. Mas você que é do Norte, além de encontrar muito Guaraná, porque aí é a terra natal do Guaraná, apesar de Natal ser outra cidade... Você vai encontrar o Guaraná Sabor Cupuaçu. Se você não sabe o que é cupuaçu, é meio método de Guaraná. Enfiado no teu copo. Bom, já mostrei todos os Guaranázinhos para vocês aqui. Agora eu vou provar os que faltam, né? O jabuticaba, rapidamente, vou dar meu veredito. Bom, tem bastante gosto de jabuticaba, que eu adoro. Não é um cajá. Supera! Aqui temos o cupuaçu, né? Que é o que eu acabei de falar. Acho que eu não sabia o gosto do cupuaçu. Eu senti um negócio novo aqui agora. Eu era virgem de cupuaçu. E agora vamos experimentar o de uva verde. Uva verde é de onde mesmo? Sul, Santa Catarina. Sul, Guaraná e Santa Catarina. Gostoso de uva verde, talvez o meu segundo favorito, mas o cajá para mim é o campeão. Então, é isso, né? O que eu vou falar mais para vocês? Já desprovei todo tipo de Guaraná que vocês podiam imaginar aqui. E você que quer garantir aí o seu Guaraná dessa linha especial aí, onde você tem vários só... E você que quer garantir o seu Guaraná aí, que tem essa linha super limitada, super especial aí, de sabores específicos de cada região, você pode de duas maneiras. Ou você acessa o link da descrição aqui desse vídeo, que você vai poder comprar todos eles. Ou você, de acordo com a sua região, vai comprar o seu Guaraná. Vai encontrar no mercado aí da sua rua, da sua cidade, do seu bairro. E não me interessa onde você vai comprar. E eu não quero saber, tá bom? Um forte abraço para você, para a sua mãe, para o seu pai e para todos que foda a sua família. Eu fiz uma piada! Pessoal, conversinha rápida aqui. Você que gosta de fazer arte aí, a gente já viu várias artes de fã aqui do canal, que são sempre muito legais, muito bonitas e criativas. Eu quero falar para você que se você quiser fazer uma arte, ou postar arte, siga o Guaraná... Hoje eu não estou conseguindo falar, velho! Eu estou desesperado! Se você quer mandar a sua fanart para a gente aqui, é só seguir o Guaraná lá no Twitter, e aí você posta no Twitter a sua fanart, que isso tudo depois, né, se o seu trabalho for muito legal. Pô, às vezes nem precisa ser tão legal assim, às vezes você está dando o seu melhor e ainda assim é uma b... Acontece. Mas a gente vai analisar com muito carinho e vai trazer aqui essas artes para o canal, porque a gente gosta muito do apoio de todos vocês aí. Então, é só seguir o Guaraná lá no Twitter e postar lá no Twitter a sua arte.